O que aconteceu sobre a parada da corrigedoria ter perseguido algum dos seus... Rapaziada, vamos lá. Eu não conheço, se alguém conhecer, me corrija e manda aí no chat. Eu não conheço nenhum outro candidato, nem nessa, nem outra, em que a máquina se empenhou tanto pra arrebentar. A polícia militar não tem mais poder sobre mim e foi por esse motivo que eu pedi a minha baixa. Pra bater de frente com o sistema e eles não ter as cordinhas lá e ficar como o marionete deles. Acontece que o meu apoio, em grande parte, é dos policiais militares. Eu tenho policiais na minha equipe, eu tenho policiais que me ajudam. E como eu falei agora há pouco pro moleque lá, eu não sou o lado mais fraco da corda. Então eles não conseguem me pegar. O que fizeram? Colocaram a máquina em cima de mim, colocaram o P2 atrás de mim, que é o reservado. Acreditamos nós, pela forma que aconteceu. E ele ficou levantando quem eram os policiais que estavam me ajudando, que estavam colando comigo, que estavam na minha equipe. Levantaram quem é esse policial. Mobilizaram quatro viaturas da Corregedoria. Duas descaracterizadas e duas caracterizadas. Ficaram de campana na porta do batalhão, as descaracterizadas. Chegaram duas viaturas grandes. Tipo viatura de força tática, BAEP, quatro policiais. Arma longa, fuzil 762. Pra combater o quê? Um roubo a banco? Alguém que cometeu algum crime? Alguma tentativa de homicídio? Não. Um cara que tá comigo na campanha política. Porque a gente tá arranhando a bolha dos oficiais, dos comandantes, dos poderosos. Porque tão vendo que a gente tá mexendo com o sistema e tem a chance de quebrar o sistema. E eles querem barrar isso de tudo que é forma. Pegaram o menino, tomaram o celular dele. Mas podia fazer isso? Até certo ponto que foi feito, podia. Tem algumas condutas ali que já tá na mão do advogado. E ele tá administrando ali pra ver até onde aquilo foi legal, até onde não foi. Mas no geral tinha. Mandado pra levar o celular dele. Foram até o alojamento. Reviraram o armário do cara. Foram até o carro. Reviraram o carro do cara. Não contente. Foram lá na casa dele. Mas podia fazer tudo isso? Armário, carro, casa? Casa. Foram lá. Família do cara lá. Expuseram ele. Mora num local crítico. E agora foi exposto pra todo mundo. Parabéns, viu? Parabéns. Corregedoria. Parabéns. O capitão que foi lá. Expôs o menino. Tá lá numa área de risco. E quem que vai ficar lá? Vocês vão colocar uma viatura na porta da casa dele? Vai ser solicitado. Porque vocês expuseram o cara. E agora ele corre perigo. Ninguém lá sabia que o cara é polícia. Depois do carnaval que vocês fizeram, souberam. E por conta do quê? Por conta de rede social. Pegaram... Falam... Desbloquei o celular aí. Não deu a senha. Mas eu falo, eu tenho a senha, capitão. Quer vir buscar a senha comigo? Vem aqui, ó. Vem aqui buscar a senha comigo, capitão. Não vem porque não tem coragem. Porque não me pega. Aí vocês vem com essas covardia. Com covardia. Pra ficar pegando o cara da minha equipe. Tá? Só que o que é de vocês tá guardado, meu. Tá guardado. Se Deus quiser, a gente vai dar a volta no jogo. E vai arrebentar quem tá fazendo isso com a gente. Mas assim... Pegaram o celular dele. E até então ele tá sem celular. Não, eu queria agradecer. Pode agradecer o patrocinador aí? Assim, não. Mas se ele não tivesse condições de pegar outro, ele ia ficar sem celular. Ia ficar sem celular. A gente fez uma vaquinha, irmão. A nossa equipe fez uma vaquinha. Se juntamos, fomos e compramos celular pro cara. Toma aqui, ó. Não, mas... Beleza, legal. Da parte de vocês. Mas assim... Como é que um cara policial nativa, com família, vai ficar sem o celular? E depois vai cobrar que o cara não tá usando o celular pra desempenhar o trampo? A própria polícia vem então o bagulho do cara? Vem de um filho, mano. Pequeno. E a mulher precisa falar com ele. A esposa, a mãe, o pai. E não foi só o celular, né? Tá até agora sem a linha dele. E foi só o celular? Celular, computador e outros objetos de interesse. Levaram os santinhos? Eu acho que eles estavam atrás dos santinhos, né? Nossa, que palhaçada, mano. E não é um abs... A que ponto chega? Mas eles... Quem sabia na quebrada dele lá que ele era polícia agora? Fodeu. A polícia já tem um tempo que não trabalha na rua, né? Então... Isso aí foi motivado pelo quê? Eles alegaram o quê? A princípio até onde a gente levantou e tá na mão do advogado lá, ele tá levantando maiores, é crítica indevida a superiores. Crítica indevida a superior? Vá pra... Puta que pariu! Exatamente. Pô, na moral, cara, não usa um aparato desse de combater o robocat eletrônico pra isso, cara. Então, crítica não é um desacato. É pra cair o cu da bunda. O cara não pode criticar alguém, então... Tá vendo a que ponto a gente chegou? A que ponto a gente chegou? Não pode. Enquanto a gente tiver uma polícia militar... E, cara... Não pode expressar o que você acha. Tem que ter alguém pra colocar limite nesses caras. Velho, o céu não é o limite pra vocês. Tem que ter alguém pra colocar limite em vocês. Isso aí é absurdo, cara. Aí é muito foda, mano. Você não pode criticar uma pessoa... Então... Não, é só a mente. E pra que tudo isso? E por que? Os caras aí com rede social há milhão aí, outros candidatos, não tá nem aí, fala e faz e acontece. E por que que veio atrás de mim? Porque não conseguiu me pegar, por que foi pegar alguém que tá comigo? Qual que é o medo de vocês? Então, meu... A gente precisa de todo mundo que tá aí, porque os caras tão batendo. Você vai no mesmo lugar de conhecer a polícia? Moram. Então o pessoal sabe. Moram, eles sabem, eles têm o meu endereço. E a hora que eu ver a viatura de vocês lá... Meu, eu vou abrir uma live na hora e eu quero que se dane. Mano, eu vou expor quem tiver lá dentro. Vocês não podem ficar usando a máquina pública pra ficar em cima de mim, porque eu não sou mais policial. Tem cara, tem cara do reservado aí que não sai das minhas redes sociais. Tá lá com o fake dele no meu Instagram. Abraço pra você, viu? Imagina a família dele, mano. É isso que tá mais... Vendo um polícia sendo tratado, tipo, como um... Ladrão. Ladrão. Nunca conduzi um ladrão com duas viaturas grandes e oito polícia e fuzil, cara. Nunca conduzi um ladrão. Os caras me conduzem um polícia nessa situação. E, ó, a gente tá em cima, viu? Duas, né? Porque tinha duas apaisanas. Sim, duas apaisanas. E, ó, o cara tá com a gente. Tá com a gente, sim. E se vier pra cima ficar cometendo abuso... Meu, vocês não sabem onde vocês estão mexendo. Isso dá processo, não dá? E se tivesse alguma coisa grave lá, o polícia tá preso. Ah, não, mas foram lá porque tinha alguma coisa, não tinha. Se tivesse, o polícia tava preso. O polícia não tava preso. Não, isso eu sei. O polícia tá comigo. Mas aí é o gemado de... Ô, Steve, você quer vir aqui contar? Você quer vir aqui falar? Tá aqui comigo. Vai vir buscar? Quero ver vir buscar. Vem aqui, vai. Vem aqui lá. A hora que eu não tiver... A hora que eu não tiver perto vai ser fácil, né? Ele não tá bem, meu. O moleque não ficou legal. Claro que não, meu. Lógico que não, pô. Tá desanimado. Tá desiludindo com a polícia. Lógico que tá, mano. O moleque não tá ficando na polícia como agora? Tá, tá trampando. Amanhã vai trampar, né? Tem trampado. Como que o moleque vai trabalhar lá amanhã? Você tem isso, hein, mano? Entende? É foda, cara. É o que eu falo. Bom. Tentar pegar os piqueles é fácil, né? Mandaram aqui, ó. Soldado Marcelo, já pode aguardar a visita deles após esse podcast. Ah, eles não podem mais fazer nada. Eu sou candidato agora e até lá vai sair minha baixa, se Deus quiser. E se eles forem lá, se eles forem lá, né? Vai ter várias câmeras filmando eles ao vivo já e o Instagram meu e o YouTube. Eles vão ficar famosos. Vai lá. Ó, e o tio Didi mandou aí, ó. Sou Mike. Fui auxiliar de jovens. Pai de Deus a todos. Amém, irmão. Amém, irmão. Deus abençoe aí, ó. E o Rafael Magno mandou aí, ó. Boa noite, rapaziada. Do Na Sacada Podcast. Madalhano, futuro deputado estadual, 2790. Qual o seu projeto de campanha para o interior do estado de São Paulo? Boa noite e forte abraço. Cara, como eu falei, os meus projetos, eles são voltados agora, num primeiro momento, pra polícia militar. A minha bandeira é a fiscalização. A gente tem cerca de 10 projetos que já estão no papel. A gente tem um advogado firme fazendo isso daí, que foi policial também, sofreu na pele. E a bandeira é a fiscalização. É a fiscalização dos batalhões. Se nenhum dos 10 projetos passar, o que eu acho muito difícil, eu acredito que só de você bater em cima, registrar e divulgar, já vai colocar os caras no lugar deles, mostrar que o pau tá batendo em Francisco também. Isso aí já vai resolver, seja no interior, seja na capital, boa parte dos problemas da polícia militar e da segurança pública. Rapaziada, não pense. Ah, mano, só vai ajudar as polícias. Ele tá ajudando a população, entendeu? A viatura que tá parada lá por causa de um negocinho simples, ele vai fazer o batalhão, colocar ela na rua de novo. Ou a polícia que tá com o colete vencido ali, arriscando a própria vida, entendeu? Vai fazer ir pra rua com equipamento digno de trampo, tá ligado? As munição, às vezes picotada, que é véia, né? Que, mano, a gente escuta muito isso aí, mano. E tem que brigar pra dar munição pros caras treinar também, né? Porque a gente precisa de uma polícia treinada, né, cara? Com certeza. Porque o cara tem que pagar pra treinar a tira. É brincadeira, né, mano? Dá pra contar no dedo quantas vezes eu fui no stand e atirar. Todos os policiais falam isso pra gente. Acho que é uma vez por ano, né? 10 tiros, é. 10 tiros uma vez por ano. Caralho, que treino é esse aí, mano? Sim. Como é que você quer... Um atirador aí, um caca tira... Não, jogador de futebol, cara. Imagina se o cara vai jogar bola, profissionalmente, ele treinar uma vez no ano, 10 chutes no gol. Agora você é profissional. Madalhano, sabe se o PM e vítima estão com vocês? Tem um setor dentro da corrigidoria, é apaião destacado, né, na verdade, que ele é responsável por apurar ameaças contra policiais militares, ou quando os policiais militares são assassinados, aí eles vão atrás e investigam. É um setor bacana. Agora, se eles estão com a gente, não sei. Acredito que sim, espero que sim. É um trabalho louvável que eles fazem lá. Aí mandou aí. E se eles se prontificarem a ajudar o Mike que foi, autuado pela DPM. Faço questão... E posto no lugar onde mora. Faço questão de exaltar isso em todas as minhas redes sociais para benizar os policiais. Obrigado.